O que é a Câmara Municipal de Almeida? É uma forma de sensibilizarmos as nossas crianças e jovens para um concelho, uma cidade e uma escola mais sustentável. A Câmara Municipal Ponta da Algada, para além do pagamento da inscrição, quando solicitada e de acordo com o projeto individual de cada escola, contribui com o apoio técnico especializado, algumas vezes com acedência de material e outras vezes através de parcerias colaborativas com outras entidades locais. Felicitamos todas as escolas que vão receber o galardão, pois este é um prémio que demonstra o empenho e a dedicação dos alunos para um ambiente mais sustentável.